Agora a gente vai absorver a Pocahontas E aí pessoal, estamos aqui então no Animal Kingdom Minha filha tá no bate-papo danado ali com a Pocahontas Pra conversar com as princesas É bom falar um pouco de inglês Porque elas não falam português, tá gente? Ou se você não falar, é só tirar fotografia com elas mesmo Teve um bom diálogo com a Pocahontas Como é que vai, explica de novo De novo? É, que eu não filmei Bom, o que que a Pocahontas te falou? Eu cheguei Deixa eu ir pra frente Vai, filma pra cá Eu cheguei e fiz assim com ela E ela deu parabéns Aí ela falou assim Me deu parabéns pelo meu aniversário E perguntou se eu tinha feito um desejo Aí eu falei que eu tinha feito o desejo De passar o aniversário aqui com ela E com o Flico Aí ela agradeceu Porque ela não recebe esse tipo de Elogio Não, ela não recebe esse tipo de desejo Aí ela falou assim Que estava muito feliz E ela perguntou se eu gostava de comer bolo Se eu comi muito bolo Aí eu respondi que sim Aí ela falou assim Que o Flico também gosta de comer bolo Que legal Stephanie, conversando com a Pocahontas